O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós. Estamos aqui com o vereador Leandro de Jesus. Vereador Leandro, o que levou o senhor a votar contra o aumento do IPTU? Olha, Guto, boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas. O que me levou é o aumento surreal, que na minha opinião, 60%... Desculpa, Guto, o que aumenta se 60% do nosso país? Será que um funcionário que trabalha numa empresa, o chefe dele chega e fala Olha, estou aumentando seu salário esse mês, 60% nesse ano. Não tem. Então, assim, falar que é só o valor venal, a gente sabe que vai implicar no aumento do IPTU e o ano que vem a gente vai ver a diferença. Não só a taxa de IPTU, como as outras taxas também aumentaram. Vereador, atualmente a taxa de inadplência chega a quanto, mais ou menos? Olha, pelo que eu ouvi dizer do executivo, chega a ser quase a metade da população. E o senhor acha que essa população que não paga esse valor com aumento vai voltar? Isso é um estímulo para que a pessoa pague? Jamais, jamais. Existem cidades, Guto, que eu ando viajando aí, conhecendo alguns lugares e pegando ideias boas, que o número de inadimplentes era grande. Então eles fazem campanha para tentar fazer com que o contribuinte seja incentivado e que ele consiga pagar. Então se ele paga em dia, sorteia-se uma moto, sorteia-se uma geladeira, um micro... Estimula, né? Estimula ele a pagar. E eu tenho certeza do que eu estou falando, que se as pessoas não pagaram, elas esperam até a anistia, justamente porque na crise que nós estamos, Guto, infelizmente não está dando nem para pagar o que já está. Imagine se aumenta assim, eu não sou contra aumentar, tem que aumentar um pouquinho para ajudar realmente no crescimento do município. Fracionado, né? Mas fraciona, seja 10%, 15%. Vereador, a população vai sentir um impacto provavelmente ano que vem quando chegar o talão do IPTU, né? Exatamente. O ano que vem é a hora de pegar o carnê e sentir no bolso, né? A gente sabe que o município tem dívidas e eu não posso fazer muito mais dívidas, sendo que eu tenho coisas que estão ficando para trás. Então eu tenho que saber trabalhar com o meu orçamento para que eu consiga tentar pelo menos por a casa em dia. Vereador, muito obrigado pelas informações. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde.